Gente policial, o polícia militar prende duas pessoas aí por tentativa de homicídio e isso aconteceu no Riacho Fundo 2. A vítima disse que foi esfaqueada por um estranho. Isso tudo aconteceu numa parada de ônibus. O criminoso teria recebido dois mil reais pra matar a mulher. Que história é essa, hein? Vai trazer essas informações pra gente, Ana Bianchini. Ana, vem pra cá. Que história é essa? Dois mil reais. Motivação desse crime já tem. É com você. Muito boa tarde. Que história, hein, Fred? Que história. Uma ótima tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Nesse momento, Fred, a nossa equipe tá aqui na 27ª Delegacia de Polícia Central de Flagrantes, que fica aqui no Recanto das Emas. Mas esse crime aconteceu no Riacho Fundo 2, na última segunda-feira, por volta das seis e meia da tarde, viu, Fred? Essa mulher estava numa parada de ônibus lá no Riacho Fundo 2, quando então, segundo ela, ela foi surpreendida por um homem completo desconhecido, viu, Fred? Ela nunca teria visto esse homem antes na vida. E ela já foi surpreendida aí com ataques, ataques de faca. Essa mulher, ela foi esfaqueada pelo menos três vezes nas costas, no braço e também na barriga. E logo em seguida, ela já caiu no chão ferida e esse homem fugiu. As pessoas que estavam ali próximas, né, já acionaram imediatamente a viatura do Corpo de Bombeiros, que foi até o local. Esses militares atenderam essa mulher e ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia, onde ela recebeu atendimentos, viu, Fred? Depois disso, o objetivo aí da polícia, a missão da polícia era encontrar esse suspeito, né, o homem responsável, então, por esse ataque, por esfaquear essa mulher por volta de seis e meia da tarde de ontem, da última segunda-feira. Aí, Fred, é o seguinte, começaram a ouvir, né, testemunhas ali, a polícia, e eles conseguiram identificar esse homem por meio ali das características que essas testemunhas passaram para os policiais. Essa prisão, ela foi feita pela polícia militar, nisso, uma ocorrência já estava sendo registrada na polícia civil e essa mulher estava no hospital. Enquanto isso, as buscas continuaram, por meio das características físicas, a polícia conseguiu encontrar esse homem em um supermercado ali da região, viu, Fred? E ele foi preso em flagrante. Isso, Fred, porque ele confessou o crime. Ele disse aos policiais, sim, fui eu que esfaqueei essa mulher na parada de ônibus. Os policiais perguntaram para ele, então, a motivação do crime, Fred. E é aí que essa história fica ainda mais estranha. Ele disse, então, que ele teria sido pago, ele receberia o valor de dois mil reais para matar essa mulher. Então, agora, a polícia tinha mais uma missão, que era encontrar o mandante desse crime, viu, Fred? E esse homem, ele falou quem teria pagado para ele esse valor. Essa mulher foi identificada aí, então, pela polícia civil do Distrito Federal. Era uma outra mulher que havia feito esse pedido e, segundo as investigações, por conta de um atrito que ela e a vítima haviam tido já ali anteriormente, viu, Fred? Durante o inquérito, então, a polícia descobriu que a mandante desse crime se tratava dessa mulher. E olha só, Fred, ela também foi localizada e já foi presa pela polícia. Então, até o momento, nós já temos duas prisões envolvendo essa tentativa de homicídio, que aconteceu por volta das seis e meia da tarde, né, no Riacho Fundo 2, na última segunda-feira. Essa vítima, como eu disse, ela foi levada ao hospital, ela estava com ferimento nas costas, na barriga e também no braço. E essa ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. Agora, Fred, o que a gente tenta descobrir é qual era esse atrito, né, o que foi que motivou essa mulher a pagar esse assassino aí pra tentar matar essa outra mulher que, de fato, quase morreu e foi encaminhada ao hospital ali em estado grave. E aí, outra coisa, dois mil reais, um besta desse agora vai disputar uma cadeia maior do mundo por uma tentativa de homicídio. Aí, pega! Se fosse um homicídio, cara, tu tava disputando 22 anos de cana. 22 anos de cana por conta de dois mil reais! Dois mil reais! Eu não sei o que é pior nessa história. Se é a outra trouxa, se é a bandida que mandou matar também. Porque você, bandida, que mandou matar, você toma a mesma cadeia. Até porque se não tivesse você nessa situação aí, não teria tentativa de homicídio. Não teria tentativa de homicídio. Você é a causadora de tudo. E aí você vai sentar lá no banco dos réus como uma ré que tentou matar os outros. Que tentou matar os outros. Agora isso aí tá certo? Por conta de quê? De uma desavença. Eu posso matar todo mundo que eu tenho desavença, rapaz? Vou te falar um negócio, viu? Ia ter que aumentar muito esse cemitério aí, viu? Que eu já falei de bandida aqui não é brincadeira, não! O que eu já falei aqui de bandida não é brincadeira, não! Mas a 27ª Delegacia de Polícia, ali do Recanto das Emas, agiu rápido, foi lá. Pegou aí o idiota que tentou matar e a idiota que mandou matar. E aí E aí Vamos lá.